Oi gente, eu sou a Thalita Cavalcante, você está no canal Dona Perfeitinha que tem muitas dicas pra sua casa e hoje eu vou resolver todos os seus problemas com camisa social. Eu vou te ensinar todos os cuidados que a gente deve ter pra que nossas camisas sociais durem anos e anos, tá? Uma peça tão bonita do nosso guarda-roupa, tanto das mulheres quanto do guarda-roupa dos homens, né? Eu tô aqui na frente do guarda-roupa do meu marido pra mostrar pra vocês esses cuidados que a gente deve ter com as camisas sociais. Presta muita atenção nesse vídeo, tá? Até o final, porque tem dicas sensacionais. Desde lavar a camisa, até passar, até pendurar no cabide e até vestir a sua camisa. No final eu vou te dar dicas pra que a camisa social fique bonita no corpo também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, tá? Pra ajudar. E vem fazer parte aqui do canal Dona Perfeitinha, participar mais vezes nos comentários, tá? Inscreva-se. Gente, cuidar de camisa social não é tão bicho de sete cabeças, não. Não preocupa, tá? Hoje eu vou resolver todos os seus problemas. Primeiro, vamos lá pra lavagem sem enrolação. Como lavar a camisa social e o que é importante a gente saber, tá? Primeira coisa, na hora de lavar a sua camisa social, gente, existem algumas com colarinho que tem aquele plástico por dentro. Não existem? Pois então, eu tenho uma aqui, ó, que vem com esse plástico. E esse plástico faz toda a diferença pra manter o colarinho bem estruturado, né? No corpo. Mas antes de lavar, você tem que tirar esse plástico, gente. Por que que você deve tirar o plástico? Porque senão ele se perde na máquina, pode até estragar a sua máquina. Então, você tira os plásticos dos dois lados do seu colarinho, tá bom? Tirado o plástico, você já pode lavar. E antes de colocar na máquina, gente, dois processos são essenciais pra que a sua camisa fique limpíssima. Lavar essa região de dentro aqui do colarinho. Veja no card ou na descrição o vídeo em que eu te ensino passo a passo de como limpar da maneira correta o colarinho. Você já aprendeu como lavar o colarinho. E agora, como lavar a região das axilas, que muitas vezes fica com mancha de desodorante amarelada, se a camisa é clara, ou mancha esbranquiçada, se a camisa é escura. Se você quer saber como tirar essas manchas, confere meu vídeo em que eu te dou a misturinha, tá? Que tira eficientemente, tira mesmo essas manchas, tira todo o sebo ali acumulado e o amarelado ou esbranquiçado, tá bom? Essa dica pra tirar essa mancha de desodorante vem direto do meu ebook Adeusas Manchas, que está à venda na Amazon, tem link aqui na descrição, tá? Se você se interessar, tem dicas pra tirar manchas de várias manchas difíceis. Mas pra evitar que essas manchas de desodorante se formem, gente, o que tem que ser feito? Precisamos fazer uma misturinha muito simples, gente. Presta bem atenção. Mesma quantidade de detergente neutro, de coco ou transparente, com a mesma quantidade de lustra móveis, gente. Daquele creminho branco de lustra móveis, tá? Meio a meio. Mesma quantidade de um e de outro. Uma colher de sopa de um, uma colher de sopa de outro. Você vai aplicar sobre a região das axilas. Eu, aqui na minha casa, uso todas as vezes essa misturinha. Porque assim eu evito que o desodorante se acumule ali naquela região e com o tempo forme a mancha amarelada. Difícil de tirar, mas que tem, né? Como eu já te falei, tem aqui na descrição o vídeo em que eu te ensino como tirar essas manchas. Depois de fazer esses dois processos de lavagem, do colarinho e da região das axilas da camisa, já tendo tirado os plásticos da lapela do colarinho, você já pode jogar a sua camisa na sua máquina de lavar. Sim, e lavar normalmente, tá? Como você lava as outras roupas no meio delas ali. Mas é claro que você vai tomar cuidado de não lavar, né? Camisa branca com roupas pretas, por exemplo. Roupas brancas e roupas coloridas com roupas escuras e pretas. Você não vai fazer isso. Porque assim, com o tempo, o seu tecido vai danificar. Com toda certeza. Então toma esses cuidados. E pra secar essa camisa, gente? Olha, você vai colocar a sua camisa no cabide pra secar, tá? E aí não importa o lado do cabide. Isso só vai importar na hora de guardar a sua roupa. Presta atenção no finalzinho. E você vai fechar o primeiro botão da sua camisa na hora de colocá-la pra secar, tá? Colocou ela molhada aqui, fechou o primeiro botão, coloca pra secar. Simples assim. Por que que tem que fechar, gente? Porque senão a estrutura do seu colarinho vai ficar horrível com o tempo. Não deixa isso acontecer, tá? Sempre que for secar a sua camisa, coloque num cabide pra secar e feche o primeiro botão. Simples assim. E na hora de passar, você vai tirar essa camisa daqui. Vai seguir as orientações passo a passo de como passar essa camisa que eu tenho nesse vídeo aqui. É um vídeo antigo, sem muita edição. Mas as dicas que eu dou nele são sensacionais. Tá, terminou de passar a sua camisa, você vai devolver os plásticos pro seu colarinho, tá? Simples assim. Tenha um recipiente, um copinho, algo assim, perto do seu ferro de passar roupa, que é onde você vai deixar todos os plásticos que você tirar das suas camisas antes de lavá-las, tá? Que aí vai estar ali te esperando pra devolver os plásticos pro seu colarinho depois que você passar as camisas. E passou a camisa, olha que bonita. Na hora de colocar no cabide, eu te dou a dica de sempre verificar o lado do seu cabide. Por quê? Na hora de guardar, fica muito mais interessante. Olha só, tá vendo ali o guarda-roupa? Todos os cabides virados pra lá, tá? E a camisa de frente pra lá. Então tenha em mente como você guarda no seu guarda-roupa as suas camisas pra ficarem mais elegantes. E não só elegância, gente. Se você coloca uma camisa assim, outra assim, olha só, botão com botão, colarinho com colarinho, vai amassando, ela vai ficando feia com o tempo. Então presta bem atenção nesse cuidado. Tenha esse cuidado também na sua casa, tá? E devolva pro seu guarda-roupa da maneira correta. Que todas fiquem numa única direção, corretinhas, corretamente assim e lindas. E na hora de vestir, gente? Na hora de vestir a sua camisa, presta bem atenção na estrutura do colarinho atrás. Tem muito homem que sai por aí, né, depois de colocar a gravata, com o colarinho todo torto, amassado, levantado. É muito triste isso, porque você teve todos os cuidados pra que a camisa ficasse bonita no corpo e aí deixe o colarinho mal feito atrás na correria. Presta atenção na hora de vestir isso, tá? E você, mulher, olha a dica que eu tenho pra você. Coloca uma parte da camisa pra dentro, outra pra fora na sua calça que vai ficar lindo, tá? E outra dica pra homens e mulheres que vale muito e que tá sendo muito usado agora é acinturar a camisa ou você comprar a sua camisa social slim. Esse é o segredo. A camisa slim tem um acinturamento, dá pra perceber aqui, olha? Ela não é retona, olha, ela é acinturada, mesmo a slim dos homens, olha só. E ela não fica justa, não é isso, mas ela fica muito mais bonita, não sobra aquele pano todo aqui pra fora, sabe? Porque camisa de homem, usada pra dentro da calça social e que fica aquele balão cheio de roupa aqui pra fora, já não é muito legal, né? Na parede. E o segredo é a camisa slim. Outro segredo, se você tem várias camisas que não são slim, é levar no costureiro ou se você costura, né? Fazer esse acinturamento leve, porque isso já evita aquela quantidade de pano ali pra fora que fica feio, sim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, tá? Pra me ajudar e compartilha com quem você, né, acha que pode gostar. Fica aqui no Dando Perfeitinha, inscreva-se no canal, quero te ver mais vezes por aqui e me conta se essas dicas fizeram diferença na sua vida, tá? Eu espero que sim. E a gente se encontra. Até aí.